Data Termômetro são apenas algumas das tecnologias que amplificam a experiência com um painel 4 metros por 1 metro. Com uma gama de cores incrível e brilho ultra potente, este painel irá exibir propagandas e anúncios da forma mais impactante possível. Um verdadeiro espetáculo visual. Maximize seus resultados, adquirindo agora o painel 4x1 P10 Full Color.